Oi gente, então, hoje a gente está vendo uma receita hiper fácil e hiper legal, que é a lasanha de miojo. Gente, eu amo miojo cozido, eu guardo miojo cru, eu tenho uns problemas de cabeça assim. Então vamos começar. Então gente, para essa receita, você vai precisar de três coisas só. Miojo, queijo e molho bolonhesa. Gente, se você não sabe fazer molho bolonhesa, você entra aqui nos cards na receita de nenhum de passarinhos, que é muito legal, a receita de ninhos recheados, que é muito legal, e nesse vídeo você vai fazer molho bolonhesa. E também vou deixar aqui nos cards também o vídeo do meu molho de tomate, que eu também utilizo para fazer o meu ninho recheado, que também utilizo para fazer as receitas que eu faço com molho bolonhesa e com molho de tomate. Então, a gente começa com uma camadinha bem feininha, bem tranquila, do molho bolonhesa. Só para poder miojo ficar, cozinhar o miojo, né, gente? Gente, eu ia comer a lasanha crocante. Eu vou deixar o próximo passo, que é o meu ninho recheado. Gente, lembrando que você não precisa fazer com molho bolonhesa nem com queijo. Você pode botar presunto, pode botar molho bolonhesa, queijo, pode botar molho branco, molho castelinho. É a gosto. Tá, gente? Vou botar também só o miojo. Como é? Ele. Vamos abrir aqui. E, gente, o miojo, ele, tem duas partes aqui, tamo vendo? A gente vai separar. Ai, meu Deus, não quebre a mistura. E a gente vai... Deixa eu dar uma medida aqui, né, gente? Não pode misturar. Gente, o miojo é muito bom. Para vir na cara de você. Mas é uma camada de molho. Isso ficou bom, não vai pegar caldo. Eu não quero comer carne. Não. Não vou pegar caldo. Então, gente, infelizmente, meu pirex, minha travessa, não deu para botar duas camadas de macarrão, que eu queria, porque ele é baixo. Então, faz um pirex, uma travessa, um cabuleiro, mais altinho, para você poder botar duas camadas de meia camada. Eu vou só colocar o queijo e já acabou. Mas, se isso atravessa começa, você vai repetir o processo mais uma vez. Ó, coloca o queijo. Agora vamos pôr o queijo. Então, gente, já botei o queijo e agora vou botar por 20 minutos no forno. Então, gente, agora já botei no forno e agora por 20 minutos. E agora vamos cortar e provar. Não é difícil de cortar, gente. Não desmontou, tá, gente? Então, gente, agora vamos provar? Eita, o macarrão, o miojo em cozido. O bebê está na fé, ó. Então, gente, foi isso. Se você gostou, se inscreve no canal, faça uma coisa pra você chegar até o próximo vídeo. Então, vamos começar, gente. Pra começar, a gente vai pegar um de hoje. Então, gente, acabei de informar que eu já estava fazendo errado. Então, tem que fazer assim.